Ah, eu ia pegar minhas alas de volta, é que eu lembro. A melhor arma de todas. Procura 25 contos com isso para subir de nível. Tá, tá. Oxi, aqui vamos de novo. Hermes. Hum, cada vez que você entra numa câmera ganha algumas moedas, merda. Festaque especial é mais rápido. Depois de receber arranque, não, depois de receber dano, arranca rapidamente para recuperar um pouco de saúde que acabou de perder. Aí, essa é a braba, hein. Essa é a braba. Mas como sempre o volume para mim está estranho, velho. Esse volume do jogo me deixa louco. E aí, essa é a izmoja, velho. Saudades dela ricocheteando. Ô Hermes, essa não está funcionando não, hein. Essa buff que você me deu aí, meu querido. Aqui, para voltar de casa. E aí, frit, beleza? Ele me deu um negócio que quando eu tomar dano, se eu der um arranque, eu recupero um pouco da vida que eu perdi. Não funciona não. Acho que ele me enganou. Tá, é aqui. Seu ataque rápido, eu golpei três vezes, arranque tem menos de 15% de alcance. Seu ataque, não. Seu ataque especial é substituído para um disparo que causa coisa de dano em uma área. Merda. Pô, mas reduzir o alcance do arranque é foda, velho. Se eu não me engano, foi nesse primeiro momento que eu peguei o negócio de sair... Pera, mas aqui é ataque rápido, né. Pô, eu não quero substituir meu especial. Tá, pega estocada longa, então, velho. Pô, no momento do dano é foda, né. Só tem essa porta aqui? Só. Ah, nossa, olha o alcance desse aqui agora. Tá boa, velho. Toma. Ai, caralho. Ah, agora funcionou. Tá, beleza. Meu ataque normal agora é o arremesso de lança, basicamente. A lança é melhor arma, cara. Não tem como, não, mano. Ares. Vamos, oito, pô. Ares. Vamos conversar, Ares. Tem assunto sério a tratar com você. É, faz sentido da coisa focada em dash, né, velho. Afinal, deu da... Mensageiro, da rapidez. Oh, meu, eu dei dash, hein. Toma nas costitas. Tem que fazer a run com todas as armas para pegar os bosses várias vezes. Ué, mas você não ganho todas as vezes? Mas eu ganho todas as vezes que eu ganho todas as vezes que eu ganho todas as vezes que eu peguei. Seu ataque especial inflige coordenação. Após um breve momento, a vítima sofre uma explosão de dano. É esse aqui mesmo. É a mesma coisa. Dano de consideração é melhor. Ahn, esse aqui, esse aqui é novo, hein. Esse é novo. Pô, cara, mas a lança é melhor, mano. O que eu posso fazer? É mais forte do que eu. É meu estilo de gameplay, aí, ó. Ataque especial, condenar. Bicho, toma dano a plau. Ó. Dano pra caralho. Quem é você? Ah, o Dionísio. Eu sei que você ouve o meu e os outros, mas é tão escuro lá embaixo, eu não posso ouvir. Seu ataque inflige a intoxicação. Ahn, seu tiro, não. Mas usar uma fonte restar toda a vida e te dar dano extra. Dano extra por fonte, 10%. Pô, mas eu encontro uma fonte que tá chegando o boss, velho. E se der sorte ainda. Intoxicação. Maldição por 4 segundos, a vítima continuou sofrendo dano. Ah, tá, eu tinha pegado isso aqui. Pela distância que o meu ataque tá, compensa pegar esse aqui agora. O brilho do jogo tá baixo, ô louco? Tá alto pra caralho, velho. Aí fica até mais muito claro. Não mudou nada, mas eu aumentei um pouquinho. Não mudou nada, mas eu aumentei um pouquinho. Pelo menos eu tô vendo aqui na tela da live aqui, parece estar normal o brilho. Ai, essa é a melhor. O brilho do jogo tá quieto. Nossa, o brilho do cavonde. Meu irmão Ares chegou a você, não é? Eu sempre encontrei a sua conduta bastante distúrbica. Pelo menos parece que ele está ajudando você até agora. O que você acha que você consegue sair daqui? Here we go again. We go again. vc tipo ta Russia? We go again. I'm gonna make my Angela! Tem que coletar O que está no mundo desta vez? . 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 Todas as rodadas da minha lança ricocheteando sete vezes... Essa é a vida! De fato essa é a vida! Receba! Receba! Ahn... Dano do arranque, seu ataque especial de condenação... Bom, dano da condenação acho que... Melhor, porque é uma porrada só e já toma 100 Hmm... Olha esse aqui, vou aprimorar de novo Ah é grátis, pior boss né? Mais dano de condenação, vamo lá! Ares! Me ajuda Ares! Olha olha quem voltou hein! Olha olha quem tá de volta! Minha cara! Zag! Bem Zag... Algum último pedaço esta vez antes que eu te envio? Vamos ver... Como se fosse uma morte dolorosa e dolorosa? Seria possível? Seja chique, tudo que você quiser... Você vai conseguir exatamente o que você pediu e nada mais! Beleza filha! Fala com a minha lança ai ó! Nossa, olha o dano da condenação dela! Qual o negócio cai? Opa! Calma ai! Opa! Calma ai! Deixa eu desistir de fazer o negócio! Condenação de Ares! Condenação de Ares! Condenação de Ares! Ai caralho! Condenação de Ares! Receba a condenação de Ares! Todos vocês! 2x! Easy peasy lemon squeeze! Ai! Condenação! Condenação de Ares! Toma! Lixo! Mano! Respeita a lança! Melhor arma desse jogo! Tô falando velho! A lança é ridicularmente alto dano velho! Isso é louco! É tão fácil de usar velho! É uma delicia! É uma delicia! Pai está avançando! Adeus! Glube, glube! Dá licença! Minha coletão de Ares! Minha coletão de Ares! É apenas o que o contrato de Ares! O contrato de Ares! Ahn... Doze encontros! Vou subir de nível! Falta! Então, ok! Comprar! O que tem aqui agora? Restaurar a vida? Não preciso! Aumentar o dano de tiro? Não preciso! Se bem que eu também tava com o efeito acho que do... É ali ó! O que tá três ali! Três com uma setinha! Eu tô com um dano aumentado também! Então... Um pouco do dano veio dali! Ah, eu tô de boa de dano, velho! Ou de vender coisa! Vamos lá! Quero bênçãos! Bênçãos! Mas não é diferente a bênção pra cada arma? Se o arco tiver condenação... É que o arco eu achei ele meio devagar, velho! Eu achei ele devagar, velho! Comparar com a lança! É muito mais rápido de você tirar a lança! Mas eu testei só na arena lá, né velho! Hermes de novo! Poxa, não tem Hermes! Você está carente, velho! Vamos lá falar com a Hermes de novo! B Boa tarde, senhoras e senhores! Tudo bem? Apenas me precisam vocês aqui pra me receber, né velho? Ai, caralho! Pronto! Eu tô cofimando o santo! Tudo bem? Aí eu tomei muito dano que não era necessário Presentear eu ganho o que? Presenteando ele Eu não quero presentear o Hermes Presentear o Ares, ele que me ajudou mais Até que especializar mais rápido Depois que você arrancar, você torna resistente Mova 100% mais rápido por um curto período de tempo 0,5 segundos Não, eu quero a Hermes é mais rápida a lança Vida Ô Ares É boa hein Ares Só um pouco longo O Ares merece presente Mas quem não é? Ó Não tem Otto Sobre o Ares Se Birdo Porém aceita a nossa pedagogia por me dar tanta estropeza como necessário para por Digital Você é um flátero da minha morte infelizante, e eu também estou sentindo generoso, então aqui, um pequeno token para você da minha ameaça O que ele me deu? O que ele me deu a vida a esse? Um coração Não entendi não, mas enfim Substituirá ataque embriagado Ué, achei que combava tudo Após sofrer dano, infeliz a condenação e inimigos à sua volta Seu ataque e ataque especial de tiro causa mais dano Esse é interessante Esse aqui é interessante para aumentar o dano de tudo Ah, me deu a lembrança Ahn É que a intenção é não apanhar, então eu prefiro aumentar o dano Se a gente apanhar já está errado Peraí Quais as opções? Ahn Chavinha boss Ou esse negócio aqui de moeda Vamos lá, bagulho de moeda Pelo momento não tem mais arma para liberar, então eu não estou precisando de chave Opa Vamos lá para mais uma conversa super produtiva com o Caronte, né velho Ahn Ahn, não acredito que você falou isso, mano, na minha cara Ahn, não velho Ahn, compraram aperfeiçoamento O que diz aqui? Ah, é benção, né De Poseidon Caraca, é agora, a benção de Poseidon é um aperfeiçoamento, mano Ahn Aí é foda Cara, eu acho que eu vou de benção de Poseidon, hein Ahn Ahn, você me encontrou, meu pequeno pai Estrela entre os inventórios daquele mais distúrbido O que tem aí, meu queridão? O que tem aí, meu queridão? O que tem aí, meu queridão? Seu ataque e seu ataque especial são mais fortes, os primeiros 10 segundos eu encontro Muito bom isso ali, velho Vamos pegar esse aqui E já vim aqui pra uma benção de Ares seguida, já Vamos embora, cara Agora, mano Cê é louco Filha da puta Ui Por que eu tomo dano de lava, velho? Sou filho do... cara do inferno, velho Salve salve Ares, meu amigão O que tem aí? Ira de batalha Posso derrotar um inimigo em seu próximo ataque e um ataque especial causam mais dano É... Seus efeitos de condenação causam mais dano quando aplicados várias vezes Dano extra por ocu... Noooosssss Seu tiro envia uma fenda de lâminas da frente... não, merda Cara, esse aqui não é o ultim boss, mas esse aqui Esse aqui Vai fazer um estrago, parceiro Ih, já tem a Ares Mano, o Ares me adora, velho Ares ou Atena? Ares, porra Atena, vai se f***, né? Ares ou Atena Até parece que eu escolhi Atena E caralho Foi, ué, travei aqui, não consigo passar? Atena Ares Cadê minha bênção? Na nome de Hades Cara, ele tá arregaçando na lança aqui, velho Maldição da Náusea Seus efeitos de intoxicação causam mais dano mais rápido Ahhhhh Frenesi sanguinária depois que utilizaram desafio a morte causa mais dano enquanto atual O que é desafiar a morte? Ah, o negócio que eu comprei de 500, mas eu não tenho ainda, né? Acho que eu não comprei Hoje da Revive eu comprei, né? Ontem não, antes de ontem Deixa eu sair da luz aqui, minha câmera tá ficando escura A gente comprou esse negócio? Eu não lembro se a gente tinha comprado Se tá aqui, acho que é porque a gente comprou, né? Ah, então Ó, aumentar o dano é bom Esse daqui também é muito bom, né, velho? É, um já é bom Vamos pegar esse franzinho sanguinário, velho Porque aqui Ares, o bolo tá louco, velho Hoje é o dia do Ares, velho Ares! 10, 1 O que é isso, velho? Uma medusa? O que é isso? Achei um petrificou, foda Meu dano está muito alto Não é perfeito que fica ninguém não, caralho Ah, caralho, deixa eu ouvir da extra, ouvir da extra E vamos de boss, né, velho Ai, velho, não tô preparado pra ir, agora, vamos lá Ai, Ares Ares, me dê forças Por favor, Ares Ares, por favor Deixa eu ver o que é isso aqui primeiro Imagino, tipo, Hades no estilo egípcio Cara, é bem possível a empresa fazer, velho Vendo o sucesso que Hades foi, eu não vejo por que não fazer devido às mitologias Que a grega é legal, mas, assim, não é a minha preferida, né Tipo, um Hades nórdico, ia achar foda Olá, rapaz, eu estou de volta, hein Nossa, você tá tomando muito dano, velho, pro ataque especial É o acúmulo, dano do acúmulo Ai, eu dei dash, velho Ai, eu dei dash, velho Tá vendo as amizades Nossa, vai Sai, filha da puta Nossa, vai Sai, filha da puta Nossa, vai Sai, filha da puta Sai, filha da puta Sai, filha da puta Sai, filha da puta 1 Estou até ligando o ventilador aqui nesse jogo ela dá calor porra esse bicho aqui sem a lança quicar 7 vezes é muito mais difícil ta louco E ai Gaminolament eu to curtindo que é de bola é o primeiro roguelike que eu to jogando pra valer Nunca fui jogar roguelike não, mas que realmente é bem massa, velho Assim, se fosse mitologia nórdica, meu amigo, ia estar muito mais legal pra mim, né? Mas a grega é legal também Ae, tô me tornando adolescente e responsável, acabei de voltar no vestibular Boa, reverso, isso aí, mano A próxima bênção que encontrar será de Ares As bênçãos dele tem 10% de chance de serem raras ou melhor Pô, a Ares tá me ajudando até agora, né, velho Só que eu já tô quase subindo de nível nessa aqui, velho, do Aquiles Então, acho que eu vou com ela mesmo Ganhei 25 de vida sem restaurar... Ganhei 25 de vida sem restaurar vida? Que? Recebo internet aleatório que é oferecido no Poço do Caronte Não, vou comprar vida, velho Ué Ah, ele aumentou minha vida máxima, tá Agora, agora eu entendi o quiz dele Uff, vamo lá, né, velho Se ela estou ontem, brabo Tu vai sem carreira militar? Não sabia, não Acho que você não comentou comigo, pelo menos Cara, acho que eu vou de vida máxima, hein Não que eu vá conseguir curar ela, mas... É bom ter bastante vida Calculado Calculado Apenas no tempo Vou usar a faca do guerreiro da céu e depois sair fora Justo Acho válido Quem são vocês meu? Arqueiros? Não usamos arco aqui Vai com a bomba ai cara Da outra vez que eu vim aqui eram os guerreirinhos Esta estátua ali dá dano, posso esquecer Nossa velha Nossa velha Caralho velho O bicho me deu mais naipada Explode Ele está tentando destruir ele Caralho, ele está recuperado Uh Calma ai cara, eu não estava vendo isso aqui Eu estava focando no outro ali Agora ele morre Ares O Olympus, eu aceito seu mensagem Que que temos ai agora Ares Tira, posso sofrer dano, infleja a condenação e inimigo à sua volta Hum Pera, acho que vou pegar esse aqui agora Que ai vai combar com aquela outra que eu peguei Que cada vez que eu dou condenação em alguém O dano acumula na próxima condenação Uh Aprimoramento de arma agora Vamos lá Não Vou pegar o martelo aqui agora Caralho Cara, essa carro é a ajuda do nada aqui Minha carro está parada Imprensível Opa, agora ela está se mexendo ali oh Mais ou menos Está tentando Aita, pô Agora veio ligeirinho aqui, mano Mata, mata, mata Mato, 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 mato Ye boi Mano, cadê o meu... Cadê o meu negócio de quicar 7 vezes a lança, velho Segura o ataque para atacar rapidamente, mas não consegue usar ataques giratórios Seu ataque giratório causa 125% de dano E atinge mano maior Seu ataque giratório carrega e se recupera muito mais rápido Segura x e solte para um poderoso ataque giratório Rapaz, eu nem sabia que tinha um ataque giratório viu Ah, esse é o ataque giratório? Merda, eu quero o tempo que fico parado Uma merda Ataque especial continua sendo a melhor coisa do mundo Restaura a vida A próxima vez que você encontrar tem raridade melhorada Seu ataque causa 30% mais de dano Seu ataque é bosta Então... Restaura a vida Esse aqui eu não vou pegar não, da raridade Vou juntar Aí aqui vai ter a loja do Caronte Talvez tenha coisa boa lá Vamos dar uma olhada Salve salve Caronte Vi que você tem uma benz pra mim aqui, dá licença Bom, meu irmão Eu sei que aquele salve Caronte Pode ser difícil Mas eu tenho certeza que qualquer preço que você pagou Você ganhou um negócio Ahn... Quais são as recompensas? Vale mais Ganhei uma recompensa aleatória Puta, tá bem bosta essas benças agora hein Se eu tiro causa dano de inimigos em Marios Empurra Puta que lixo velho Ah, pega isso aqui velho Da riqueza Salve salve Caronte Ninguém vai falar nada hoje Tá poucas ideias E manda a benção de Ares aqui Tem boss, mas vamos lá velho Tentar sobreviver Tentar o caramba Eu nunca morri nesse jogo velho Você é louco, respeita Mas era hoje Ahnão, não Eu morri pro Minotauro Acho que eu vim aqui mano Não Não Eu não quero mais Eu quero voltar Eu não quero Um pouco mais É um pouco baixo, senhor Eu te atento com o tipo de grande honorable Mano, esse Zagreu fala muito baixo velho Você desligou meu senso de honra Tática comum Não Não É Seja Não Assim É E aí que foge tudo. Quando ele fica puto e solta esse raio quando ele pula. Esse dano que dá dessa onda de choque é muito alto. Eu posso refletir, mas aqui é difícil. Ainda mais quando o bicho tá puto atrás de mim. Sai daqui, ô freguês. O bicho tá puto atrás de mim. O bicho tá puto atrás de mim. O bicho tá puto atrás de mim. Quando ela só causa mais dano. Quando ela só causa mais dano. Mas leva 0.5 segundos para ativar. Hum. Pô, mas aumenta 65% do dano. Então, com certeza é isso. O bicho tá puto atrás de mim. Eu deixei minha lança lá antes de puxar de volta. Acho que já era minha arma. Imagina a benção de você... O aprimoramento, quer dizer. De você fazer ela ficar sete vezes. Com essa condenação. Mesmo, amigo. Era o melhor como possível para pegar, velho. Se eu pegar esse um dia, eu zero jogo. Ah, imune ao caralho, mano. Imune. Fica aí, imune então, ó. Cara, os caras imunes é tudo mesmo mesmo. Vocês não são imunes. Obrigado. Por favor, alguma coisa boa. Ahn... Seu ataque, ataque especial de ti causa mais dano. Posso sofrer dano e infligo quando não são inimigos à volta. Seu ataque, seu ataque especial são mais fortes. Primeiro de 10 segundos. Põe essa daqui. Põe minha. O que é que? Põe minha. Põe minha. Põe minha. Não posso passar nessa estatura não. Agora é o boss de verdade então, né? Piu. Estou preparado? Não sei se estou preparado, né? Vou pegar essa aqui, velho. Vou fazer as obras depois do inferno. Põe minha. Põe minha. Põe minha. Põe minha. Nossa, imagina que inferno passasse o que eu passei agora sem o refletir da Atena, velho. Tava com essa caveirinha ali, eu achei que era bossa. Braçadeira do mermidão subiu de nível, hein. Acho que não dava pra ver aqui, né. Atena, Atena, mas é boss. O que é essa moeda aqui? Mas eu não lembro o que é. A gente já foi numa dessas aqui? Aqui tem a garrinha, parece uma tesoura. Que porra é essa? Elite? E o que é isso? É benção? Alguma coisa me ajuda? Dinheiro? Puta, quem que é dinheiro, velho? Ah, quero benção. Benção que me faz ir pra frente, velho. Benção! Ih, rapaz. Os deuses querem que eu escolha. Vamo de Atena, agora que eu tô possuindo muita bosta. Ahn... Sua habilidade de refletir também deixa os inimigos expostos. Por 100% da vítima sofre mais danos quando é atingida por trás, tá? Desafio à morte torna você imune por mais tempo e recarrega um uso. Hã? Recarrega um uso? Um uso do desafio da morte? Ou um uso da determinação imortal? Agora eu buguei. Ele vai recarregar o desafio à morte? Então eu vou poder voltar duas vezes? É isso mesmo? Hummm... Então vamo lá, velho. Fica triste não, Poseidon. Tch, justo. O cara ficou puro do nada, velho. Sou obrigado a escolher agora. Achei que você tava querendo me ajudar, velho. Ai, não. Quero que você venha pro Olimpo. Ai, quer me matar agora. Aí, ó. O que você fez, Poseidon? Parabéns, viu? Parabéns, Poseidon. Ah, fudeu. Que que é isso, velho? A porra do... As ceninhas das águas me seguindo aqui, velho. Ah, beleza, mano. Ah, mas aí é foda. Meu Deus do céu, velho. O que tá acontecendo? Eu vou morrer nesse negócio aqui. Caralho, velho. Poseidon, calma aí, mano. Fica triste não, cara. A gente conversa depois, toma um... Sei lá, uma água junto, já que você é da água. Porra, Poseidon, mano. Perdeu minha vida inteira aqui. Já acabou, velho. Poseidon, chega. Chega, Poseidon. Chega, caralho. Nossa, mas o Poseidon é muito pau no cu, velho. Não fiz nada pra você, velho. Não fiz nada pra você, velho. Ah, mano. Aí não dá, velho. Esse meu tio aí não ajuda também, velho. Aí, mano. Eu vou morrer pra essa onda aí, velho. Meter o Lé na onda e focar batendo os cara, velho. Ah, eu morri. Nossa, eu morri não. Puta merda, o cara voltou com o escuro... Mano, eu morri. Eu morri muito. Mas a onda veio do outro lado, cara! Que mentira! Ah, vai tomar no cu, cara. Ó, a onda tava vindo de baixo e veio do outro lado ali, velho. Tá mentira do caralho, velho. É, agora pede perdão pelo vacilo aí, ô pau no cu do caralho. Ah, eu ia desviar a bonita onda e foi lá e trolei e saí do outro lado, velho. Ah, se fuder, bicho. Se arranca os mais danos a inimigos em uma área e os empurra. Ahn... Esse aqui é o melhor. Arranque da Maré. Eu prometo que eu não estou jogando favoritos aqui. Tá, aprimoramento. Vamo lá. Nossa, que pau no cu esse Poseidon, mano. Caralho, que ódio que eu estou dele, velho. Nunca mais vou pegar bem esse Poseidon, gente. Pior deus. Hummm... Hum, hum... Posso oferecer um filho de condenação de inimigos à sua volta. Aumentar o dano da condenação. Vamos pôr esse queimado só na vingança de novo. Eu perdi o Datena por quê? Não, foi um combo ali, velho. Parece ser investido na maré. Não foi? Agora eu reflito e... Empurro. Não falou que eu substituí, velho. Ah, nem fudendo, mano. Nossa, eu odeio muito o Poseidon. Vai tomar no cu, velho. Cara, dá para eu voltar para o Datena, velho? Nossa, já era. Agora eu amaldiçoei tudo, velho. Já era. Aquele Reflex estava salvando a gente. Ah, que legal, né, velho? Entendeu? Mano, que não seja os dois contra mim, né? Ah, vai tomar no cu que são os dois, mano. Oh, 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 oh. Tudo errado isso aí, velho. Ah, o cara usa um arco ainda. Ah, o cara usa um arco ainda. Olha lá. E bloqueia tudo aí no pau no cu. Para de bloquear o corno. Para de bloquear o corno. Eu tenho que matar o Minotauri primeiro, velho. Agora, agora, Fim. Estão preparados para estar sentindo de volta para a terra. Nossa. Nossa. Nossa, parceiro! Teseu! 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 Eu odeio você, Teseu! Filha da puta. Teseu! Eu vou esperar quando você vai chegar na próxima vez. É F mesmo, velho! Você tá louco, cara! Dois contra um, mano. Caralho, a Hidra foi sete contra um, né, velho? Porra... É, vamos de volta, né, velho? Acontece... Pô, dois contra um é foda, velho É, velho Tem um brilho no chão, o que? Ah Ah, tá mal divertido, velho É que eu peguei a buff certa lá, pai, mas quando eu pegar a buff certa De sete alvos, aqueles dois ali não ia ser nada, velho Ia dar dano aos dois ao mesmo tempo Foi isso que quebrou ali, mano Salve, salve que ela é da obra Ah Objeto que desbloqueia algo que você não poderia fazer sem ele, o que? Reforma do submundo Câmeras podem conter urnas com cinco moedas Câmera da fonte Elisio Eu restaura um pouco de vida em meio à ambientação vertejante Esse que é bom, hein Faltou vida lá também, velho Vamos lá, agora tem a fonte na primeira etapa e na... Segunda? Acho que é Acho que é Nix? Não deveria ser a Persephone? A esposa de Hades? Será da minha mãe? Sei lá Eu lembro que é a Persephone que é a... Que o Hades sequestram pra casar Acho que estou pronto para isso agora Eu acho que você também Então, será o que você quiser Obrigado Novos talentos disponíveis Agora sim, minha filha Pô, aqui eu não vi não, hein Ó, logo um barzinho aqui Pô, velho Ô, mano O Aquiles tem um quadro que eu não tenho, velho Ah, não, mano Que é, que é Infelizmente É triste Bar ganhar Posso trocar as chaves por... Negócio pra comprar poder O Gorgon é preso ao trabalho Me? Oh, uau Oh, uau Ah, eu só queria dizer O lounge parece maravilhoso Como boa como o novo O melhor Espero que não tenha sido muito problema Pachando Eu, eu, eu... 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 O que é que tem de novo aí nessa porra, velho? Reflexo maior, execute mais um arranque Ué, achei que ela tinha falado que tinha... Ah, eu preciso de chave Aí, faltou uma chave, velho Que filha da puta, né, velho? Cara que tava indo a chave, que não tava? Precisava de uma só Putz, mas eu gastei todas... Nossa, aí eu fiquei triste agora Aí eu fiquei bem triste Pô, eu acho que eu vou juntar então, velho Porque aí depois, dependendo do que vier os próximos talentos Eu já vou ter o poderzinho pra gastar Porque esses aqui... Esse aqui é tipo, é meh, tá ligado? Esse aqui é bom, mas é 500 Então, quando eu tiver a próxima chave, vem aí Tem arma nova aí, meu querido? Porra nenhuma, né? Eu não tinha desbloqueado o arco ontem? Quer dizer, a última vez que eu joguei? Achei que a gente tinha desbloqueado Aquele 2x1 ali foi sacanagem, velho É sacanagem porque você enfrenta o Minotauro antes, velho Ele tinha que ter morrido antes e depois se enfrenta o Teseu E olha quem vem aqui, olha Olha quem vem aqui pedindo perdão pelo vacilo O pau no cu aqui, olha Não, mano, a lança é a melhor, cara Eu vou de boa com a lança Você não precisa de nada Especialmente... Oh, o que é isso? Hã? Seu chamado faz você avançar contra inimigos enquanto imune por 1,2 segundos Pressione RT para obter a ajuda de um olimpiano Se tiver tal bênção Utiliza um estoque do seu medidor divino Ou todos os quatro estoques para um efeito bem forte É o quê? Agora a gente ganha um negócio novo ainda Descer a gente perde vida e pra quê isso aqui? Que porra é isso aqui, velho? Um portal Ah, vamos descobrir Quero ver o que é, né, velho? Estou no começo mesmo, não foda-se morrer Iiiiii... Titãs vai estar aqui? Olá Olá, posso me perguntar quem é chamando? Excuse me, what the fuck is that? Que porra é essa, velho? Um... Has entrou-se? Oh, nós estamos em um caminho Eu conheço todos aqui e lá E você deseja sair deste lugar E é meu desejo de fazer você fazer isso um pouco mais interessante. E se você encontre os inimigos em algum dia, deixe-os em minhas respostas. Agora eu tenho que precisar mais. Caraca, mas se eu reduzir minha vida em 48 eu vou ter 2 de vida. Melhor pegar essa aqui, aumenta a quantidade de inimigos e melhora as bênçãos. Porque você é louco, tirar 42 de vida? Aí, achava que eu precisava aqui. Vamos lá então. Eu não vejo nada. Vamos pegar esse negócio aqui que eu preciso das joias para pegar essas próximas bênçãos aí que sei lá o que é. Sai do meu caminho. Mata os Rangers primeiro. Se o Teseu não bloqueasse tudo que a gente jogasse nele lá com aquele escudo. Seria bem de boa matar ele primeiro antes do Minotauri. Porque o Minotauri é bem chato, né? Você tem que ficar atento nas investidas dele. A gente se livrando do arco ia ficar mais fácil que a luta lá, velho. Mas aí os caras bloqueiam tudo. É o Teseu que era chato pra caralho no God for 2 que você tinha que afogar ele na fonte lá depois? Era o Teseu, não era? Não, o Teseu era o cara da lança no God for 2, eu acho. Era o Perseu que você mata depois que fica invisível. É, acho que é. O Perseu que era chato pra caralho no God for 2. O que temos aqui? Moedinha. Moedinha. Acho que eu tenho um descanso. Tá, já completou os 3 encontros, né? Acho que a Benz tá valendo agora. A loja do Caron a gente tá com 140, então eu não vou lá não, velho. Muito pouco pra gastar. Agora sim eu tenho dinheiro. Eu odeio esse bicho também, odeio ele. Ainda mais sem as minhas bênçãos de dano. Que demora pra matar. Nossa. Nossa velho, tô do nada de dano. Socorro Ares. Nossa, já perdi muita vida. Quebrei o bicho. Aquele ovo que o Poseidon falou com você já, não é? Todos os músculos e bravado com aquele. Estou feliz que você não esteja o tipo. Aquele poder acho que é bom pra gastar em bolas, né? Se ele é limitado o uso. O ataque especial custa mais dano e inflige fraqueza. Se eu tira um tiro largo... E o meio deles pegar isso aqui... A vítima causa pelo menos 100% menos dano. Tá, é bom. Vamo lá. É bom, é bom. Não é limitado? Ué, mas tem uma barrinha ali embaixo, ó. Inclusive tá vazia. Não sei se eu posso usar. Não sei se eu posso. Não sei se eu posso. Certo. O que temos? Não, você não. Não, você não. Ares, óbvio. Poseidon é corno. Não quero ajuda dele. Não fecha com um vacilão, Poseidon. Não fecha com vacilão, Poseidon. Não, não. 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 Não, não. Vamo lá meu queridão Ah, meu favorito de morto de morto. Eu também. Eu também. Ahn... Substituirá a Floreia Apaixonada, é. Tá, o de causar fraqueza é bom também, não tem problema não. É que com esse negócio aqui, dava muito dano, vendo. Mas se a gente esbarra depois também no... Pera aí, maldição na dor... É, é o mesmo. Procura sofrer dano e infeliz de condenação os inimigos à sua volta. Tá, esse aqui também é bom, então... Vai estar aqui pra não perder o outro, que pelo menos aí eu ganhei outra benção. É, vamo pegar o aprimoramento... Não, não é martelo, então vida máxima. Vida máxima aumentada... Moedinha... Deixa eu falar, ué, tem uma arma nova ali? Era minha lança, pendurada. Caronte, o que tem pra mim isso aqui? Aprimoramento... Eu quero aprimoramento, hein. Aê! Finalmente! Finalmente, carolho! Esse ataque especial atinge 7 inimigos, com 30% de dano base para cada um. E finalmente! Agora vamo quebrar o jogo. Caronte, o que você tem a dizer sobre isso? Eu posso presentear o Caronte? Ei, Charon. Se há algo realmente horrível me esperando na porta, então... Dê-me um sinal, não é? Caronte, você é um cara de poucas palavras, né velho? Mas eu gosto de você. Por isso que eu gosto de você. Ah, já é você velho? Puta, cara. Eu não sei o que aconteceu. A polícia queria falar dela, desculpa aí. Desculpa aí. Desculpa aí. A polícia queria falar dela, desculpa aí. Eu me sinto tão desculpa aí. Eu acho que pronto se sentirá outra coisa. Eu não sei como você fez isso, mas não muda nada. Você quer um gosto disso? Desculpa aí. Desculpa. Como você pode lidar com isso? Pelo amor, meu. Eu nem tava na sua frente. Tá a cabeça de Poseidon causada em área? Usar uma Yesh Holmes no mal. Eu fui me afobar pra dar dano ao meu Warcraft e quase morri. É, o Zeus me abandonou... Cadê Zeus? Sim Hum Se eu tiro causa mais dano, ataque, aumentado, restaurar 10% de vida ou entregar em uma câmera Uma câmera, não, câmera Minha vida tá cheia, velho, então isso aqui não vai ajudar nada agora Não tenho muito o que gastar, não O caminho do Tartarus finalmente está colocado lá Muito bem, o calor do Flegathon, o rio da Flamengo, já está sentado Já está pronto Maravilha 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 No agosto Maravilha Não Qual você tem o便holmo Qual ela é? Matcha Não Raül T art Father Obrigada Ahn... Hermes... Hermes Eu nem estou no barco, velho Eu nem estou no barco, mas não estou no barco O que está acontecendo lá? O que está acontecendo lá? O que está acontecendo lá? O que está acontecendo aí? Posso acolá-lo, Kuz? Não tem algo aqui para você, deveria fazer suas batalhas para a morte, e muito mais rápido. Vamos no ponto de exclamação, esse aqui é novo. Não vim desse negócio não. Então, estou ouvindo uma musiquinha aqui, velho. Ok. Essa é a Persephone. Não, puta que valeu. Musa despreocupada. Gostei? Gostei de conhecê-lo. Eu sou a Eurydice. O que traz um grande e importante como você para um lugar como esse? Olá, não tem necessidade de formalidades, eu sou o Zacreus. Só indo para algum negócio oficial. Passar o menacinho da Hydra. Não quero ser rosto, mas eu estou em um pouco de rush. Bem, você não tem as suas mãos cheias, velho. Eu vou deixar você ir. Mas há uma regra no meu lugar, que é... Ninguém vai sair aqui, fechado. Você percebe isso? Por conta da casa. Gostei dela. Amado pelos deuses, tem duas bênçãos aleatórias. Suas são melhoradas para a próxima raridade. Mingau de Romã. Uma iguaria do submundo. Tem quatro bênçãos aleatórias ganham mais um nível. Uma bebida rara e aromática. As próximas três bênçãos que você encontrar tem raridade melhorada. Pô, essa aqui é boa, hein? Deixa eu pegar o deleite de Ambrosia. Procure isso. Boa. Achei. Aí, ó. O mais mais apareceu agora. Zeus. Zeus. O que é o seu? Você não vai fazer isso aí. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa, a sombra dele vai diminuindo. Mostrando que ele vai cair, né? Ah, velho, perfeito. O que é isso? Até a próxima vez, Gigantic Gorgonhead. Quando você causa ou sofre dano. Seu ataque é emitido raios que pulam entre inimigos. Quando você causa dano em um. É, mas aí é ataque normal, né? Eu lembro que tinha uma bênção boa para ataque especial. Vou pegar esse aqui de aumentar o medidor. Quando você arrancar, causa logo... Pega esse aqui do medidor. Aqui, eu registro esse aqui do medidor. Daqui vai ter que deixar de passar. O combate é que vai ter um comissão. No, por favor. É uma espécie de medidor que eles podem conseguir. Vou pegar o medidor. É uma espécie de dano que eu vou fazer. Eu acho que ele vai conseguir. É uma espécie de dano. Só em boss mesmo Ah, o famoso aqui agora Meu camarada Meu camarada Ares Só pode acumular até 4 bases especiais Só tem um especial foda Então só em boss pra acumular 4 Esse bicho é novo Ué Pronto, eu matei a Hidra Várias vezes e ainda não teve tempo de procriar É foda, né? Ah Se eu tiro Depois que usar o desafio da morte Cause mais dano enquanto atual Se eu tiro envia uma fenda de lâminas à frente Dando por corte da fenda Ah, pega esse aqui Não que eu use muito tiro Mas vai ser mais útil Quem sabe eu comece a usar Ahn, vida máxima Que se achar a poção de cura depois Estouramos E já é a Hidra, né? Vamo lá Pelo menos agora Tô com o negócio de pular 7 vezes o negócio Mas o dano vai tá menor Porque não tem condenação Porque o dano da condenação tá absurdo, hein chefe E eu continuo voltando Só com as suas estúpidas É isso aí E eu vou te ceguei Sem refletir também Isso aqui vai ser uma delícia, hein? Com refletir, foi muito suave Desviar delas E ainda não tem nada 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 Eita porra, eu não tinha visto! Cadê meu tiro, velho? Foi parado lindo o meu tiro. Apenas a ajuda! Eu vou descer da cor, meu irmão! Uhu! Tô tirando onda, cara! Vamo embora! Tô tirando onda, caralho! Vamo embora! Tô tirando onda, caralho! Vamo embora! Tô tirando onda, cara! Vamo embora! Ooooooooooooooooooooooo É, você viu? Sai só no surf, mas deixa eu botar meu óculos aqui que minha visão está meio louca Com esse meu olho inchado que ainda não melhorou Só para doer menos, senão eu estou fudido A única coisa ruim de se tirar é que você tem que ir lá buscar ele Mas ficou bom com essa girada de lâminas aí, achei que ele ficou mais útil Ele dá dano em área agora, decentemente Que? Ah, fé de boa aí pai Bom, eu tenho que escolher Vou desequipamentar a vida, soltar e causar mais dano Ganhar mais um tiro, para o seu tiro Só que só dura seis encontros, então lixo E aí João, exatamente Ares, destrói meus inimigos e minha vida é sua Por favor Aqui eu não vou vender nada não Engrenagens, engrenagens Subindo rumo ao chatice agora do Minotauro e Teseu né velho Caralho, aquilo ali é foda velho Feliciano Ahn, vamos lá ter uma ideia com você então Por que não Já peguei o martelo que eu queria né Maravilhoso, estou nem precisando mais de martelo nessa Nessa run, velho Tô nem precisando mais de martelo nessa Ahn 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 Ah, que fritou Ahn 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 Mas o grande livro de Grudges... Ares... ... resta full. Ares... Mas o grande livro de Grudges... ... resta full. Salve, Shang. Ainda não me decidiu que escrever no resub de 9. O que acha que eu deveria escrever? Escreva 9. Eu acho que não está atualizando o negócio do nome da tela. Quer ver? Ah, espera aí. Câmera evento... Acho que era esse... Text... Most recent... Subscriber... É isso. É. Não sei se depois eu vou mudar para o do Nicolas, mas o último que apareceu aqui foi o João. Espero que agora esteja funcionando. Porque como eu fiquei relogado nesse negócio dos eventos também, né? Aí acabou o zoono isso. Tô obrigado pelo resub aí, gente. Dois de nove meses, hein? Qual a coincidência? Valeu pelo apoio aí, de verdade, velho. Mais uma lembrança. Concha. É óbvio que tem que ser uma concha, né? Pois é, gêmeos. Com diferença de segundos. Quem diria? O Nicolas, esse jogo é bom pra caralho, hein? Acho que ele já ia pegar, velho. Bom pra caralho essa porra, mano. Ahn... Essas bênçãos que eu fiz de afastamento também causam ruptura. Seu ataque e seu ataque especial são mais fortes nos primeiros 10 segundos. Eu não tenho nenhum bônus pro rank ainda, né? Mas esse aqui é melhor, velho. Porque a gente já chega arregaçando tudo, velho. Dois pés no peito. Martelinha. Precisa do martelinha agora? Acho que vida vai ser melhor, velho. Eu vou no martelinho. Vida a gente pega direto, velho. Minha vida tem que estar full mesmo. A gente já chega aqui, ó. Plow! Plow! A gente tem 10 segundos de bônus de dano, né? Plow! Já mata todo mundo, ó. Plow! 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 Claude! E o bicho tem que saber o que aconteceu, velho. E o bicho tem que saber o que aconteceu, velho. Como é que eu toque uma carruagem pelas costas, assim? Tipo, ela, teoricamente, não tem nenhum corpo, né? Opa! Está tudo ao meu favor nessa run. Vamos embora, mano. Tá fudido, Teseu. Tá fudido, velho. Tá fudido. Seu ataque especial causa 50% de dano, 50% de crítico ao chamar... Calma. Vai aumentar o dano? Causa 50% de dano. Mas é isso. Eu não entendi se ele vai causar mais 50% de dano ou ele vai reduzir 50% para causar os 50% de mais de crítico. Isso ficou confuso. O que vocês acham que é? Eu acho que está confuso essa frase aqui, velho. Pelo que eu entendi, reduz dano para dar dano. Ou aumenta o dano nos dois. Eu acho que aumenta o dano também. Vamos lá, vamos lá, vai. Todo tunado, exatamente, velho. Tunado até o talo. Eita, porra. Ah, não. Mano, briga de Zeus e Poseidão? Não vou. Mano, esse desafio é difícil demais, velho. Você está doido. Você está doido, esse desafio aí de contestar a Deus, velho. Me livra disso. Eu perdi minha vida inteira num desafio desse aí, velho. E até a vida extra, cara. Que eu podia ter gastado no Teseu. Eu. É, ganha os dois, mas perde uma vida inteira, né? Prefiro sair vivo. Não adianta você bloquear pela frente, rapaz. E a minha lança volta. Calma, velho. Calma, velho. Não precisa de especial, calma, calma. Ataque mais rápido, esse movimento mais rápido. Você pode arrancar mais vezes em seguida. Esse movimento mais rápido é útil. E sim, uma besta de Hermes. Tuts, 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 tuts. Caralho, que susto, mano. Negócio vermelho me seguindo. Tuts, 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 tuts. Alguém sabe? Caralho, o que é o saquinho foda-se aqui? Pensa no seu gasto de dinheiro. Então eu vou comprar pra ver. Acho que é um item aleatório. Inimigos sob efeito de fraqueza são também mais suscetíveis a dano. Existe parcialmente a danos causados por inimigos próximos. Então, põe isso aqui. Que vai combar com o bagulho de fraqueza. Ainda tô com o negócio de fraqueza, imagino, né? Então... Tá Ares, o Afrodite... Ahn... Bom, esse aqui eu acabei de pegar de Afrodite. Combaria bem se pegar de novo. Do Ares eu não peguei aquele negócio lá que... Que dá dano, né? Então compensa muito mais pegar agora Afrodite. A gente tentou o caminho da guerra. Vamos tentar o caminho da amor agora. Esse puto de novo. Tá fudido, meu parceiro. É, não é justo, não. Não, 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 não. Vocês foram... Eu fui cuzão. Burra é uma pessoa que deixou ele fugir também, né? O cara fala assim, não, não. Parou de lutar. Parou o caralho. Mata essa puta se me lutar, velho. Ah, a gente tá atacando... Três... Mano, acabou de começar a luta, velho. Esse combo que você dá... É quando você tá... Mais machucado. Tenha paciência. Segue o script. Eu pau no culo do caralho. один solo. O cheio de stock. Acho que eu cancelei a benção de... Poseidon, mano. Eu usei e parou de lutar. O que é isso? Eu perco muita vida nesta plana Eu respeito isso, João 1 O campeão de Elysia se espera Eu tenho você, Asterias Em nome de Hades Eu acho que é um nível Apoio em ataque apaixonado Ele falou que ia substituir nada, então espero que eu não tenha substituido nada O que você me acertou, rapaz? É impossível Perfeito Perfeito O Death Cells O Death Cells Pior que eu acho, não acho tão legal o Death Cells Já olhei assim Hummm... Death Cells Mas este aqui eu gostaria É que o Death Cells é um rugelike plataforma Né velho Este aqui é mais um Hacking Slash Pra mim O cara acertou a flecha calma velho 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 É o bônus de dash e eu gostaria de pegar o da Athena, se aparecesse. Pode refletir. É o melhor que tem, velho. Eu tinha durado muito mais na idra lá, velho. Quando a gente soltou o negócio. Eu perdi uma vida aqui, velho. Lord Zeus, ahm, uncle, por favor, aceita essa oferta e toda a minha gratidão. Grug-like de mapa aberto? Não sei se eu gostaria. Nunca vi um. Dark Souls é um Grug-like de mapa aberto. Ah, então na idra eu devo ter usado as 4 bases e nem percebi. Em nome de Hades. Ahn, posso fordando seu inimigo atingido por um raio. Aham. É porque arrancada eu não vou pegar porque eu quero pegar da Athena. Então esse aqui vai ser mais útil pra mim, velho. E não tá falando que substituir aquela do Ares, então... Segue o jogo. Sem Atena, então... ... Vamos lá. Desculpe, o que? O que me deu dano, velho? Ah, os caras imunes, velho. Ah, perdi uma vida nessa porra aqui, velho. Caralho. Hum, sem Atena ainda. Pegar o carão, tinha que ver se eu consigo comprar alguma coisa para recuperar a vida. O que é o que eu preciso? Opa, aí veio logo esse, que é bom. Item misterioso, vida máxima. Vida máxima. Ai ai. Agora é os dois, né? Chegamos mais rápido daqui até. Todo mundo, eu estou de volta. Então, o Fiend volta para nos desafiar novamente, Asterius. Mesmo de terem experiências tão profunda por nós a última vez. Você sabe bem bem que isso não foi uma luta verdadeira. Fecha-me você mesmo e vamos ver como você vai. Silêncio, monstero. Não há mais tantas mentes, mentes, mentes ou mentes, mentes, mentes ou mentes. Você, porém, em breve vai ouvir minha espécie. Específicamente o som que faz enquanto se deslizando em sua área exposta. Defenda-se-se-se. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado. Esse é o nome. Você é um ruim, né? Então eu vou te escutá-me agora. O que é que eu estou falando? O que é que eu estou falando? O roa da população me mata com força! Desculpa, eu não estou falando nada, eu estou meio concentrado aqui, velho. Para não fazer bosta. Que ou bichinho chato, velho. Ah não, velho, como é que ele me acertou? Meu Deus, eu digo! Ele veio para cima agora, velho. Bullhorn, mas para com isso, velho. Você está acertando o palco de vocês. Você está acertando o palco de mim, Dêmom. Você está acertando a banda. Você está acertando o palco de mim! Você tem que ser acertado. Você não tem que ter a cor contra de mim, Dêmom! Menos uma coisa pra me incomodar Nossa, velho! Olha, isso aqui não é legal de enfrentar de novo não, viu? Não vou mentir não, velho Um dos mais difíceis até agora, velho Fila da mãe, mano Fila da mãe, mano Fregueiis! Não pode abrir a mãe Não gastei o Revival Fuuu Não gastei Vambora, vambora, caralho Subindo nessa porra O pior ainda vem, garoto O pior ainda vem, velho Ah, não fala isso não que eu vou ficar triste Nem eu acredito que a gente chegou tão longe, meu querido Eu não quero morrer Ah, não, mano Ah, o último tem que ser o Cerberus Eu vou chutar, né, porque é o Cerberus que guarda os portões Vou chutar que a gente vai ter que manter no cachorrinho, velho Tadinho dele Olha ele aí Olá, Cerberus O multi-headed Cerberus está vigilante Antes que eles entrem no caminho As contas do que acontece com aqueles Fúlisos para tentar passar São muito gráficos para descrever Melhor a cara dele Tem um cachorro super sério e outro super idiota ali Ah, então Já veio para isso, garoto Depois de tudo que nós passamos Bem, então Essa é a forma que deve ser Não tem nada a dizer Apenas... Na sua guarda Ah, não Não tem nada a jogar Não, mas, sinceramente, garoto Eu sei por que você está aqui Tem que ter uma maneira para te olhar o outro lado O que se eu te ajudasse com o problema de Satan Você me deixaria ir? Por favor Eu tenho que encontrar a Persephone É, então Membro das Idgas Você sabe o que isso significa para mim Na verdade, não é o nome das Idgas Aquele bicho do Godzilla Do Godzilla 2 E a liberdade A abelha da Hilda A abelha da Hilda Marques uma vez Afirmativamente Para o Prince Que se torna em busca de algo Que possa se assinar A apetite dos animais Bom Eu tenho que ir até o caminho E ver o que eu posso encontrar Algo que eu posso usar Não tem dinheiro pra nada Poxa Cerberus E o carinho que eu te fiz com medo do jogo Cerberus Eu fiz o carinho na sua barriga Só deixa eu passar a porta na moral Eu fiz o maior carinho gostoso na cabecinha Eu só quero passar Não faz eu passar por mais coisas não Poxa Vamos em algum que não tem chefão pra gente não se fuder A gente pode ir nesse aqui de aprimoramento Chegou a Beyblade aqui Eita porra Caralho, o que foi aquilo ali Ah, beleza Cerberus é isso mesmo Nunca mais vinha a carinho na barriga esse corpo Achei que curar ia ser curar, curar mesmo Oh, porra No banho é que você cura rápido, porque são várias portas né Eita porra Você está aqui! Você está aqui! Qualquer parada igual a morte! Ah! Vem! Ah! 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 Esses ratos gigantes aqui! Vocês podem parar de pisar na armadilha aí gente? Por favor! Não sei se sou eu que estou pisando! Ah! Ah! Ah, posso sofrer dança, inimiga tido por um raio, seus ataques especiais são mais fortes Como esse aqui vai aumentar a dano de ataque especial? O que é isso aqui? Retornar Caraca, a gente vai ter que fazer todas as salas, velho Meu amigo, vamos na diárias agora Caralho, aí fodeu, mano Caralho, meio que O problema é matar os rados é easy com essa benção aqui, velho Não só eles, né? As salas é pequenas, então é muito fácil coxetear os ataques O que eu não gostei foi do veneno desse ratinho aqui, velho Poeteiro profissional, obrigado pelo follow, seja bem-vindo Aí, tem que tomar cuidado aqui que tem esse... Ai, caralho Esse poço de veneno do caralho aí Meu Deus, o que é isso que tá acontecendo aqui, velho Calma aí, jogo Tudo é frenado? Caralho Meu Deus, mano O efeito de fenda da lâmina dura mais tempo e puxa inimigos para dentro Uh, isso aqui ajuda, hein Isso aqui ajuda Pô, esse negócio de envenenar é sacanagem, velho Sacanagem, bicho Eu só queria dinheiro pra uma cura, velho Mas não tem nem cura aqui vendendo, né Pô, caralho Saudade quando você vende a cura, hein Saudades Eu vou ver o que está aqui Não, obrigado O que é isso? Alguma coisa que o server vai adorar Restaurar 40, por favor Nossa, mano Caraca Eu tava terminando pela minha vida Ainda tem um revive, hein A gente ainda tem um revive É bom lembrar disso que Vamos lá, velho Tá, eu tenho que ligar o que é o server? É isso que eu quero seguir? Conversar É isso, abrimos Dá licença É isso, acabou o jogo Nem fudendo, mano Se acabar o jogo Eu vou ficar triste, velho Ih, chegamos nos nórdicos agora Agora fudeu tudo É, é óbvio É óbvio que você tem que ser o último boss, né É óbvio que você tem que ser o último boss, né Eu tenho que dizer, pai O Home of Darkness Você tem que ser o segundo boss E você tem que ser o meu Você tem que ser o meu Eu tenho que ser Não se devem ter Tinha de vir a caminho Para todas as suas antias Com me at around the house Eu sempre mantivei Meu tempero, não é? Não, como você? Bom, vamos ver Você me parou E muitas vezes Você me mentiu Você me mentiu Mastiu Vá-lhe Forças Para me matar Me matar Mas Eu acho que Eu te garantia Que você sempre mantive Muita Muita Sula Você Muita Um garoto de deus, matando um outro é um monte Mesmo que eu sempre pensei que eu estava em cima Eu te disse que você não pode deixar esse lugar Parece que eu tenho que enforcar minhas regras mesmo Eu te envio de casa, agora Não, você vai para mim Eita no shape Pô, mas olha o tamanho desse lugar para a gente lutar, velho Eita porra Eu acredito que você deve amar o mesmo lugar de mim Você vai entender por que eu uso a ajuda da escuridão Não Vai ficar encurlado com ele, não é uma boa opção Eu vou te deceivar, garoto Você vai me levar Melhor Hora Você vai me llevar Emói Emói Ah velho, que isso, to me amaldando Tô com medo da fase 2 Porque por enquanto tá muito tranquilo É, agora que a coisa começou Não, cara de arco não, velho, é o mais chato que tem É, fodeu Não, cara de arco não Nossa velho Tá muito denso, pô Não, cara de arco não Não Não, não é que você me acertou, velho. Mano, não é que você me acertou, sai fora. Ah, fake news isso aí, mano. Ah, não, não, não... Não... Caralho, mano. Ah, acabou o poder na hora que veio a flecha, mano. Nossa, velho, que ódio, mano.